Olá gente, aqui é a Rafa Fustão e a menina que comprava ali hoje eu vou conversar com vocês sobre o filme A Colheita no original ele se chama The Harvesting, mas eu também achei ele com outro nome, The Harvesting, alguma coisa no IMDB ele é um filme de 2019, mas que chega pra gente através do streaming da dois filmes que é minha parceira e que eu assisti através de cabine online, então já está disponível nas plataformas de streaming eu vou colocar aqui na caixa de descrição se vocês quiserem assistir trata-se de um terror e logo no início tem uma cena bem impactante parece que se passa muitos anos atrás, mas não, eles são uma sociedade amiste e eu conheci os amistes, soube quem eram os amistes naquele filme, um pouquinho de quando eu era criança chamado A Testemunha, que tinha um Harrison Ford, não sei se vocês vão lembrar desse filme mas eles são uma comunidade que eles não usam nada do presente, assim, celulares eles se passam como se fossem pessoas da década de, nem de 40, nem de 30 mas eles usam coisas muito antepassadas, são uma comunidade, enfim, eu vou deixar até a explicação melhor do que são os amistes aqui, no coisa que me fugiu sem a palavra mas eles não são pessoas que são uma sociedade moderna, né então, as pessoas querem tranquilidade, querem fugir da modernidade, dos problemas da vida geralmente eles têm até alguns locais, eles têm algumas posadas perto dos amistes que eles recebem, eles são muito receptivos, são considerados pessoas receptivas ou não, algumas comunidades não recebem no caso deste filme, a gente vai ver uma comunidade de amistes logo no início um rapaz está lá fazendo o seu trabalho rural e tudo quando um brinca com o outro e ali um se irrita, porque está falando que está paquerando a menina e tal e eles saem todos para almoçar e o outro vai pegar água vai pegar água de uma forma, assim, muito antiquada mesmo, né de puxar ali direto do poço e tal e ele vai até a floresta e quando ele retorna, ele retorna parece que possuído com machado na mão ele entra, não vai aparecer para a gente, ele entra dentro da casa e ele faz uma verdadeira chacina, puxa a moça que ele tinha mencionado vai até o meio da estrada com ela e ali acontece alguma coisa e ali corta essa cena, essa cena tem o ambos, tem uma moça e mais um outro rapaz é o Jacob, eu acho e ali dessa cena já corta para a sociedade moderna que é essa família de quatro pessoas que a gente vai conhecer que é a Dinah, o Jake, a Micaela e o Steve a Micaela e o Steve são filhos desse casal o que vai rolar? esse casal, eles estão em crise porque a Dinah, ela traiu o marido então eles estão fazendo terapia de casal eles estão ali tentando salvar esse casamento a gente não sabe muito ainda no início o que aconteceu direito e tal os filhos estão ali naquela fase também o filho adolescente, meio rebelde e tal só quer saber de computador, de coisa de internet enfim, eles então decidem tirar ali umas mini férias e ir para esse campo, nessa casa que é perto dos amis achando que esse contato com a natureza e tudo vai ser bacana para a família se reintegrar, ficar junto ficar desligado de todos os problemas da vida porque a terapeuta disse que isso vai ser bom para eles o que eles não podem imaginar é que ali nesse local onde eles vão tem sim um espírito maligno alguma história ali com solstice com vários enigmas uma maldição ali naquela floresta que atrai essas pessoas a fazerem coisas ruins dentre elas mesmas e essa floresta tem ali uma maldição que os próprios amis tentam fugir então quando eles chegam nesse local tudo ali é muito suspeito por mais que algumas pessoas tentem alertá-los eles lógico, como todo filme de terror bom ou ruim, eles não vão embora eles acabam ficando eles acabam ah, está estranho ao invés de pegar o carro e ir embora logo eles acabam ficando no local ah, fulana passa mal ao invés de ir embora logo para o bolinho onde tem mais população para onde eles moram mesmo não tem um hospital bom eles mantém a pessoa na casa então tem várias coisas no filme que dão aquela irritada básica de filme de terror que você pensa meu Deus do céu por que a pessoa não toma uma atitude antes de piorarem as coisas mas é isso filme de terror a gente acaba se acostumando um pouco a gente leva alguns sustos sim mas o filme cai um pouquinho de qualidade do meio para o final e principalmente o final eu achei muito fraco principalmente a explicação do que eles tentaram juntar com o que é a história do presente com a que seria do que aconteceu antes então isso eu achei realmente que não foi tão bacana assim as atuações também achei que deixaram bastante a desejar principalmente dos adultos as crianças até achei que trabalharam bem melhor do que os adultos então achei realmente assim que não foi um filme tão bacana também nota para ele ficar entre ruim e bom para ser filme de terror realmente não foi um dos melhores que eu assisti desse ano então fica aí a minha dica se vocês quiserem assistir depois vem aqui comentar o que vocês acharam já está disponível nas plataformas bom eu vou ficando por aqui um beijo grande até o próximo vídeo pessoal tchau 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 O que é isso?